Fala nação, vamos a mais uma notícia do Mengão. De acordo com informações fornecidas pela imprensa, o Sevilla está acompanhando de perto a situação de Gabigol. Além disso, uma fonte próxima ao jogador confirmou que há de fato interesse do clube espanhol em sua contratação. A dúvida agora é se esse interesse parte do departamento de futebol do Sevilla ou do próprio Jorge Sampaoli. Caso seja este Sampaoli, a situação pode ficar complicada, uma vez que o treinador está prestes a ser demitido. Já se for o departamento de futebol do Sevilla, o Flamengo precisa ficar atento, uma vez que o clube espanhol é uma equipe que sempre briga nas competições europeias e pode ser um destino atraente para Gabigol, que deseja voltar ao continente. Embora o Sevilla não seja um time de primeira prateleira na Europa, está sempre figurando entre os grandes e é uma equipe respeitada. É importante que o Flamengo esteja ciente dessas possibilidades e comece a se preparar para uma eventual saída de Gabigol na próxima janela de transferências. Mesmo que o jogador não esteja em sua melhor fase atualmente, é essencial encontrar um substituto com características semelhantes, uma vez que ele é um jogador importante para o esquema de qualquer time. O que você acha desta notícia? Deixe nos comentários a sua opinião. Até a próxima nação! Tchau! 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 Tchau!